DJ Nilton Bix, o DJ oficial do site Balada G4 DJ Nilton Bix, o DJ oficial do site Balada G4 DJ Nilton Bix DJ Nilton Bix Que é a família Música A culpa é da saudade E talvez isso for Tá saindo pelos coros E me desmanchando aos coros DJ Milton Ricks Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí DJ Milton Ricks Que é a família Música 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 Baixa os melhores cidades aqui Balada de 4 Música 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 Música